Os produtores procuram recriar a atmosfera da época vitoriana no cenário da série O Zoo foi exibido originalmente na rede de televisão TNT nos Estados Unidos o enredo explora temas de evolução, sobrevivência e a relação entre humanos e animais pré-históricos O personagem Ned Malone, um jornalista, é interpretado por David Hortiacer e recebeu uma indicação ao Emmy Internacional em 2000 na categoria Melhor Drama O Professor Challenger é conhecido por seu comportamento excêntrico e pela sua crença em teorias científicas controversas Os cenários foram criados para parecerem autênticos com detalhes precisos da flora e fauna do período A série recebeu elogios pela sua caracterização dos dinossauros e outras criaturas pré-históricas A segunda temporada consiste em 22 episódios A música, tema da série foi composta por Graeme Revelle A música, da série foi composta por Graeme Revelle A música do Blazers as enojamento A música, tema da história escreveu A música, dating A música, tema da história